Olá, professores! Bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências Humanas. Hoje, com a estreia da nossa PCNP de Geografia, Ana Luíza. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico, e desejo para todos nós uma excelente ATPC. Bom dia, meu nome é Ana Luíza, sou um PCNP de Geografia da área de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino da região de Mauá. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, nós teremos alguns convidados participando desse ATPC, como a Ana Carolina, PCNP de Ciências, a Alexandra, PCNP de Educação Especial, e o Renan, PCNP de Tecnologia. Olá, bom dia, professores, tudo bem? Meu nome é Alexandra Farias, eu sou a PCNP de Educação Especial. E agradeço muito o convite, Ana, para participar desse ATPC, e que seja um ATPC muito bom para todos nós, de muito aprendizado. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências da Natureza. Agradeço o convite de estar participando hoje com vocês. Espero que nós tenhamos um ótimo ATPC e um bom dia a todos. Olá a todos, sou o PCNP Renan de Tecnologia e um ótimo ATPC. O ATPC de Ciências Humanas, ele terá como foco hoje o novo ensino médio. A pauta, ela será sobre a implementação do novo ensino médio, o que são os itinerários formativos, o que é a ementa dos itinerários formativos, e para finalizar, nós faremos um exercício para a elaboração dessa ementa. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o novo ensino médio. Bem, o novo ensino médio, ele começa em 2021 para todos os estudantes da primeira série do ensino médio. Essa agenda, ela ficará estipulada da seguinte maneira. Em 2021, acontecerá, já está acontecendo, a implementação para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, ela acontecerá para todos os estudantes da segunda série. E em 2023, a implementação ocorrerá para todos os estudantes da terceira série do ensino médio. A organização dessa implementação ficará da seguinte forma. Das 3.150 horas, ou seja, no período de três anos, os alunos terão 1.800 horas da formação geral básica e 1.350 horas para os itinerários formativos. Já as 1.350 horas dos itinerários formativos, também são formadas pelas áreas de conhecimento, além da formação técnica profissional, que é o NovoTec. Então, todos os componentes curriculares serão mantidos na formação geral básica e vão ter o seu aprofundamento nos itinerários formativos. Bom, e o que são os itinerários formativos? Os itinerários formativos, eles são cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições de ensino, que vão possibilitar ao estudante escolher conforme o seu interesse, para aprofundar seus conhecimentos no procedimento, no prosseguimento dos seus estudos, ou para o mercado de trabalho, em uma ou mais áreas de conhecimento, ou até mesmo na formação técnica profissional. E cada escola, ela terá que ofertar, no mínimo, dois itinerários formativos. E todas as áreas de conhecimento deverão ser contempladas nas opções ofertadas pela escola. E aí pode haver um questionamento falando assim, e as escolas que só têm uma segunda série do ensino médio, como ela vai conseguir contemplar as quatro áreas de conhecimento? Nesse caso, a escola, ela terá que ofertar dois itinerários, porém, com as áreas integradas. No caso, ciências da natureza com matemática e ciências humanas com linguagens. Dessa maneira, as quatro áreas de conhecimento estarão dentro dos componentes curriculares e dentro dos itinerários formativos. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aprofundamento curricular. O que é o aprofundamento curricular? Bom, o aprofundamento curricular, assim como os componentes do Inova Educação, eles fazem parte dos itinerários formativos, ou seja, eles compõem a carga horária dos itinerários formativos. Por isso é importante esse trabalho com os alunos com o projeto de vida. Então, é bom a gente sempre lembrar, os componentes do Inova Educação compõem os itinerários formativos agora na primeira série do ensino médio e, a partir do ano que vem, também continuarão compondo, porém, a partir da segunda série haverá o aprofundamento curricular. No primeiro ano, agora, não há o aprofundamento curricular. Aqui nós temos um exemplo das áreas de conhecimento e das áreas integradas que eu falei há pouco para vocês. Nós temos aqui as áreas linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, que poderão ser ofertadas como áreas únicas para o estudante escolher, mas também essa oferta poderá ser feita através de áreas integradas, até mesmo para aquelas escolas que só tem uma segunda série de ensino médio. Então, as áreas integradas, elas podem ser linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, ciências humanas e ciências da natureza. Isso tudo vai depender da estrutura da escola, isso tudo vai depender da realidade da escola. E também poderá ser ofertada a formação técnica profissional, mas vale lembrar que não são todas as escolas que possuem o Novotec. A implementação do Novotec, ela está sendo gradual. Então, não são todas as escolas que poderão ofertar também o Novotec, só algumas. Aí, pode haver também um questionamento. Vai acabar? Nós teremos diminuição das aulas? Como vai ficar aí essa composição dessas aulas? As aulas, total de aulas semanais, será mantido. Aqui nesse slide, a gente tem um exemplo muito claro e de fácil visualização para a gente entender. Bom, na primeira série do ensino médio, de formação geral, o aluno tem 30 aulas. Além disso, ele tem os componentes do Inova, que são mais cinco aulas de projeto de vida, eletivas e tecnologias, totalizando 35 aulas semanais. Já na segunda série do ensino médio, o aluno, ele terá 20 aulas de formação geral básica e 10 aulas de aprofundamento curricular, que estarão dentro das áreas integradas ou das áreas únicas, ofertadas pela escola. E continuando também com a mesma carga para projeto de vida, projeto de vida, eletivas e tecnologia. E se vocês podem ver, mantém aí o número de aulas, que são 35 aulas. E já na terceira série do ensino médio, o aluno terá de formação geral básica, 10 aulas e de aprofundamento curricular, 20 aulas. E mantendo também os componentes do Inova, totalizando 35 aulas. Então, a carga horária será mantida e o número de aulas também será mantido. A única coisa que nós teremos a mudança é que a formação geral básica vai ter a sua diminuição de aulas, mas será integrada no aprofundamento curricular. aqui nós temos um outro exemplo, em horas, para a gente poder ter um outro parâmetro de visão. Na primeira série, o aluno tem 900 horas de formação geral básica e 150 horas de itinerários formativos, que são eles, os componentes de nova educação. Na segunda série, o aluno terá 600 horas de formação geral básica e 450 horas de itinerários formativos, sendo eles os componentes do Inova educação e o aprofundamento curricular. Já na terceira série, serão 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerários formativos, sendo eles os componentes do Inova e o aprofundamento curricular. Então, aqui é uma outra forma de visão através das horas e no slide anterior nós fizemos conforme o número de aulas, para ficar bem claro para todos os professores que a carga horária será mantida. Aqui nós teremos alguns exemplos do itinerário de ciências humanas como componente, tendo como componente curricular cultura como consumo, nós utilizaríamos duas aulas semanais numa carga horária de 30 horas, com professores para habilitação e qualificação em filosofia ou sociologia e história como uma qualificação alternativa. Se nós tivéssemos como componente curricular relações geopolíticas e globalização, utilizaríamos três aulas semanais numa carga horária de 45 horas. Se tivéssemos um componente curricular movimentos sociais e culturais, utilizaríamos três aulas semanais numa carga horária de 45 horas. Se tivéssemos uma carga horária de 45 horas, a habilitação prioritária seria em história e habilitação alternativa em sociologia ou filosofia. Se tivermos um componente curricular em o indivíduo na globalização, processo de socialização, utilizaríamos duas aulas semanais numa carga horária de 30 horas, habilitação prioritária em sociologia e alternativa em filosofia ou geografia. Aqui, estes são apenas exemplos de componentes curriculares. As escolas serão responsáveis por essa escolha. Esta figura, ela circulou muito tempo pela internet, pelos grupos de WhatsApp e ela nos faz refletir bastante sobre dois conceitos básicos, o da igualdade e da equidade. Na figura número 1, observamos claramente o que é a igualdade de direitos para todos, porém, não foi feito justiça, pois o menino de blusa azul, ele não consegue ver o jogo de futebol. Na figura número 2, o menino de blusa azul escura, o que ele é mais alto, ele entrega a caixa para o menino mais baixo, que começa a ver o jogo. Podemos compreender o princípio da equidade, que significa justiça, respeito, a igualdade de direitos. Podemos observar que tratar com igualdade grupos que são diferentes de pessoas, precisamos levar em consideração as complexidades, as especificidades dos nossos alunos, que é o princípio da adaptação curricular. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para a gente, na educação, para nós que somos professores, como esses dois princípios de igualdade e da equidade. Vamos supor, né, uma sala de aula, nós temos dois grupos, nós temos vários grupos de alunos, as salas de aulas, elas são heterogêneas. Então, vamos supor que naquela, em determinada sala de aula, a gente sempre tem um grupo dos alunos que compreende tudo rapidamente, desenvolve atividade proposta, tudo num primeiro momento. Tem aquele grupo que já é um pouquinho mais devagar, você precisa dar um pouco mais de atenção, eles, não que eles não vão acompanhar, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade. E a gente tem sempre aquele terceiro grupo de alunos que tem uma dificuldade muito maior, que você, que ele não consegue acompanhar. E aí, o que que você faz, né, professora? Como que você reage? Bom, você pegou e fez a sua aula, a sua aula foi expositiva para todos, num princípio de igualdade, você explicou determinado conteúdo. Porém, com o princípio da equidade, você vai ajustar para atingir a todos os alunos, para que todos possam se apropriar das competências e habilidades daquele ano série. Então, para um grupo você traz um tipo de atividade, aquele grupo que você sentiu que não conseguiu, você traz mais atividades, você traz outros exemplos, pesquisa, livros, uso YouTube, uso internet, você procura trazer de todas, todas, todas as possibilidades para que todos possam se apropriar do determinado conteúdo. Então, aí você está praticando a equidade dentro da sua sala de aula. E no currículo paulista, né, na etapa do ensino médio, ele fala realmente isso, tá? É preciso criar possibilidade para que os educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Aqui eu estou falando especificamente da educação especial, porque quando a gente fala de igualdade e equidade, é para todos, todos os alunos. Mas o currículo paulista, ele traz, na página 40, especificamente a educação especial. E nesse momento é que a gente pode entender que essas crianças da educação especial, elas têm o direito também do currículo adaptado. E lá na página 40, ele vai falar, promover uma educação integral e com equidade, com senso de justiça, respeito à igualdade de direitos. Aqui é muito importante, gente, agora eu estou falando especificamente da educação especial. Gente, precisa ser, o foco precisa ser nas competências e não nas limitações dos seus estudantes. Não podemos ter as limitações como norte para trabalhar com um aluno deficiente, mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar esses pontos fortes. Principalmente na educação especial, a gente tem que ter um olhar mais apurado e focar em cada aluno. Qual é a sua competência? Porque, por exemplo, a gente já está falando de um aluno que está no primeiro ano do ensino médio. Então, pode ser que ele não está alfabetizado. Ok, ele não está alfabetizado, acabou, a gente não pode fazer mais nada por esse aluno. Não, você precisa observar esse aluno, porque ele pode ter uma boa oralidade, ele pode ter uma excelente coordenação motor, ele pode desenhar muito bem, pintar muito bem. Então, a gente precisa, professora, escola, precisa ter essa observação. Às vezes, se você fala assim, bom, um aluno autista, por exemplo, ele fica muito quieto, calado, ele não interage com o grupo. Ok, o que a gente pode fazer? Ele desenha muito bem, ele tem interesse em outra área de conhecimento. Então, é focar nisso, na sua competência, no que ele mais sabe e gosta de fazer. Aqui nós podemos ver que os educandos com deficiência, na nossa diretoria de Mauá, hoje, no novo ensino médio, nós estamos com 6.062 alunos. Educandos com deficiência, temos 140, uma média de 2,38%. Então, quer dizer, é um número grande, expressivo, para a nossa diretoria aqui de Mauá. A educação especial, ela está presente e temos alunos de educação especial em todas as salas de aulas, praticamente. Então, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, essa equidade com os alunos da educação especial. Com o ensino médio, o que a gente pode observar? Que com esses itinerários formativos, que é essa parte mais flexível do currículo, onde os alunos poderão escolher qual itinerário eles irão se aprofundar, tendo em vista essas potencialidades, favorecendo, assim, o seu aprendizado. Então, vai ser um ganho muito grande os itinerários formativos para a educação especial. E só um detalhe, só vale a pena, né, chamar a atenção de vocês, professores, que é assim, a adaptação curricular dos itinerários formativos também é de responsabilidade dos professores de sala regular. Pois os itinerários formativos, eles já, o aluno já vai escolher aquele que ele mais se identifica. Então, vamos observar um pouco mais, às vezes uma criança autista, ela tem muito mais facilidade na área de raciocínio lógico. Então, vamos indicar ele para a matemática, para um itinerário que tenha mais a ver com o aluno. Se o aluno for deficiente intelectual, não adianta ir para a área de exatas, ele não vai conseguir. Então, vamos mais para uma área de humanas. Então, quando a gente for falar de itinerário formativo com os alunos de educação especial, ter essa atenção para poder ajudá-lo a escolher esse itinerário formativo, porque se a gente focar na potencialidade, ele vai se desenvolver e vai ser um ganho muito grande para esse aluno, para a vida posterior dele, fora da escola, que ele está sendo preparado realmente para a vida, o educando. Bom, aqui eu trouxe uma reflexão, um embasamento teórico de Fidalgo, porque aí ele diz, dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material, o mesmo tratamento para o professor, não é incluir. Então, eu espero que fique bem claro esse princípio da equidade, que não basta incluir, ele precisa de recursos para poder acompanhar os demais. E sempre lembrar, todos nós somos diferentes uns dos outros, e precisamos de respeito, de justiça e a equidade de direitos. Obrigada. Bom, e como a Ana Luíza colocou no início, bem colocou que a implementação do novo ensino médio, ela está acontecendo de forma gradual, nós estamos fazendo essa construção juntos, e por isso foi sugerido a construção de uma emenda junto com os professores de cada área do conhecimento, ciências humanas, matemática, linguagem, ciências da natureza. Aqui nós trazemos uma proposta de leitura para que esses itinerários sejam construídos com embasamento, tanto no currículo paulista, como na portaria 1432. E aqui nós temos alguns links que estão disponibilizados no final do slide, e também estão disponibilizados no vídeo do YouTube, para que vocês possam ter acesso para fazer essas leituras, que é muito importante para a construção dessa emenda, e também para quando a escola for colocar as opções de aprofundamento curricular e apresentar os seus itinerários formativos, essa participação de nós, de todos os professores, seja feita embasada nas leituras desses documentos, principalmente. E aqui nós temos os eixos estruturantes da portaria 1432, que tem um link no slide anterior que eu falei para vocês. Esses eixos são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É muito importante a leitura desses documentos, a leitura desses eixos estruturantes, para que a construção dos itinerários formativos seja feita de forma efetiva, com base na leitura desses documentos e na portaria 1432. Agora eu vou passar a palavra na Luísa, e ela vai falar um pouquinho das ODSs, que também farão parte da construção dessa emenda. O aprofundamento, que será representado pelas áreas de conhecimento, eles podem ter como base as 17 ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são essas ODSs? As ODSs foram estabelecidas pela ONU em 2015, e elas compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas, que visam guiar a humanidade até 2030. Elas abranquem questões de desenvolvimento social, econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Para a maior compreensão do que são as 17 ODSs, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no final dessa apresentação, tem um link. Vocês poderão entender, mais precisamente, o que são cada uma dessas ODSs e de que forma elas poderão ser direcionadas para as áreas de aprofundamento. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto